Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa sexta-feira 13 Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo, eu fico doido do bagulho Todo mundo aqui, tá muito assistindo aqui, e essa vez a galera vai ser o Game of Compra Desejo especial, dia do orgulho, né, estamos aqui com o jovem Vitor do canal Kamikaze Esse card que tá aparecendo aqui, é o canal dele, e a gente vai, como é especial, a gente vai fazer produtos Que os nerds gostam, que sem a vontade, né, então vamos embora com o vídeo Vamos embora Vou pegar uma roupinha aqui, ó, do Capitão América, que eu não sei se vai morrer na guerra infinita ou não Não sei não, que eu já joguei as coisas, dá pra ver nas 70 contas Vai dar merda isso aí, vai dar merda isso aí Vai, já falei que isso vai dar merda Agora sim, valeu Olha aí galera, essa batatinha aqui custa 20 reais 20 Nossa, que delícia Pese no chão, bebê Não fala besteira Ai, toma no seu cu Agora é sério, hein, Yuri Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixa a bola, procure saber quem eu sou Você entendeu, velho? Não Isso aqui por apenas 40 reais Que legal E aí, batidão Aumenta o retorno um pouquinho aí, mano Só um pouquinho só, vai Foi muito, foi muito Vai, carai Agora vai, hein Chama 12 horas no motel E ela querendo mais Viciou, achou gostoso O pirulito do pai E descendo ela contrai Subindo ela contrai Quicando ela contrai Vai no colo do pai Descendo ela contrai Quicando ela Do vagabundo, cara de pau Dá uma olhada Galera, esse aqui é o culé macaco Custa apenas 60 reais Apenas É o ozinho E a nossa lenda Sempre mudando pra elas Brita do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito Um pouco pouco E agora eu acordei por E agora eu acordei São o contrato E agora eu acordei Um pouco o que eu acordei Deo Apenas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai da merda vai, vai da merda vai, vai da merda vai. Vamos lá. 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 Grava. Grava só como é que tá. Grava só como é que tá. Grava só como é que tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL